O que é o caso? Horas depois acabou não resistindo aos ferimentos Novidades deste caso Agradecendo o delegado Diego Lima Da delegacia de homicídios aqui de Maringá Nosso parceiro, Diego Almeida Da delegacia de homicídios aqui de Maringá Nosso parceiro, os investigadores Que não só assistem o Cidade Alerta Mas estão sempre conectados com a nossa equipe Passando todas as informações necessárias Para deixar a população bem informada Novidade é o seguinte, Nader O assassino foi identificado pela polícia civil Mais um detalhe O mandado de prisão acabou de ser expedido E acabou de ser assinado pelo delegado Agora há pouco, há poucos minutos Ou seja, as equipes nas ruas já Para localizar esse assassino O suspeito de cometer esse homicídio Sobre a motivação do crime Também temos essa informação A polícia descobriu que o que motivou a morte de Maicon Foi por causa de bebida alcoólica Confusão entre O Maicon e o assassino Envolvendo bebida alcoólica Que resultou nesta briga E na morte desse rapaz De 33 anos de idade Então assassino já identificado Suspeito identificado Motivação também já levantada Pela polícia civil Mandado de prisão Acabou de ser assinado Expedido e assinado oficialmente Pelo delegado da delegacia de homicídios Aqui de Maringá Olha aí então O Maria Helena Que fez a pergunta ali no Youtube Maria Helena A resposta então Do Igor Kremer Na verdade a sua indagação Fez com que a nossa equipe Fosse em busca de respostas E trouxesse com exclusividade A sua resposta Então antes de mais nada Maria Helena Né Igor O nosso agradecimento Pela sua indagação Porque como você perguntou A gente foi em busca da resposta E acabamos descobrindo O que você acabou nos trazendo Não é Igor? É, todas essas informações Seriam divulgadas Serão divulgadas amanhã A toda a imprensa maringainse Mas devido a nossa telespectadora A gente já entrou em contato Com o delegado Que é nosso parceiro também Alguns investigadores também parceiros E aí a informação Vem em primeira mão E nossos telespectadores Todos agora bem informados Sobre este caso Esse crime registrado Aqui na cidade Nader Fechou Igor Kremer Já já está de volta comigo Segura aí E aí E aí